Fala aí galera, hoje trazendo aqui pra vocês Gravity Rush 2, vamos continuar aqui a campanha do jogo. Então galera, a gente tá chegando lá no tribunal, estamos quase indo lá, mas vai acabar um pouquinho a gravidade aqui. Deixa só ela recuperar aí, a gente já volta. O que mudou desde o último vídeo aqui do Gravity Rush, galera? Eu fiz coisas secundárias em off, pra melhorar um pouquinho a catch, porque ela estava meio ruinzinha. Mas aqui eu já consegui, ó, deixar mais ou menos tudo em 20%, 30% e as habilidades aqui de deslizamento em 60%. Também eu fiz aqui missões paralelas, que deixou ela mais forte em vida e em força da gravidade. Mas eu não fiz todas ainda, ainda tem algumas aqui pra fazer, tem muita missão paralela. Missões desafios aqui eu fiz essas quatro em medalha de ouro e essas aqui eu não tentei ainda. Mas se eu for fazendo em off, eu vou me concentrar aqui na campanha do jogo, que ela é bem grande. Então vamos aqui pra o capítulo 9 e a esposa do soldado. Tentei trazer o Gravity Rush nos últimos dias, galera, mas não deu tempo. Então vamos compensar agora a partir de hoje, pra gente terminar aqui a história do jogo. Porque a gente chegou basicamente na metade da história já. Vamos... Deslizar é uma coisa que eu não usei muito nos outros vídeos, mas agora eu aprendi a usar bastante, cara. Porque eu tava mais voando mesmo. Agora, deslizar assim eu não tava deslizando muito, não. Vamos falar com uma Raven aqui. Vamos lá. Basta, 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 Basta. O time vai embora. Basta, 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 Basta. Basta, 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 Basta. Nossa, eles querem transformar a gente de escravo, é isso? Cara, otário Bom, então a gente vai explorar aí um campo de mineração super instável E a esposa do soldento, vamos simbora Vamos acabar com isso E isso? Bom, então vamos lá. A gente tem que ir mais adiante e encontrar a expedição. A água aqui a gente pode pegar ela, eu acho. Mas primeiro a gente pode ir pegando mais um pouquinho de minérios. Não esqueçam de fazer os minérios porque eles são muito importantes para a CAT. O jogo é muito desengonçado, mas ele é muito legal. Aqui dá para pegar alguns, vamos falar aqui com as bagulhas. Provavelmente vai ter alguns desafios aqui para a gente... Especialista em mineração. Continuar aqui. A gente pegou um tanto de minérios. Vamos lá. Vamos derrotar os inimigos aqui para liberar o caminho. Opa! O filhinho! Para você, amiguinho! Vamos pegar você aqui. Olha o droga! Não! Vamos coisar ela aqui. Caramba! Caramba, mano! Tem deus aqui que está encheu do saco! Cachuzinho Uou Matei o cara aqui Só bota um outro taro aqui Aeee Hummm Então a gente vai continuar aqui a mineração A expedição O Pega Tazo aqui não tá indo Mas acho que é pra gente dar um rolê pra lá Vamo lá, vamo lá Aeee morreu Ah, tem esse cara chato aqui Ouuu Não Ah, pensei que eu tinha morrido Peraí, peraí 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 Pega o cara aqui Ah, meu Deus Peraí 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 Tchau Au, 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 au Enxame, o que que isso quer dizer? Isso não é uma boa coisa, no minimo Pra cima Raven Deixa eu usar as conchas aqui, ai droga Cadê ela, cadê, 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 cadê O jogo acaba virando um shooter as vezes, é muito engraçado Ah, beleza Ai, conseguimos Mas será que essa missão talvez são essas tarefas do pegatazo ai? Porque ta dificil, viu Sinalizador Sim Sim Sim, seu idiota, sim Ah, meu deus Ah, meu deus Ah, meu deus Pera ai Ah Deixa eu quebrar isso aqui Gente, é que você fica meio maluco por causa desses bagulhinhos roxos Rodas Ué, esse aqui é o soldado idiota Você ta bem, seu idiota Hum 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 Ah, por isso que eu chamo assim a... a missão Bom Bom, então vamos mais adiante encontrar a cidade gigante Hum 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 Nossa mano, que doido Vai dar um super pulo agora Ok, a próxima Vamos lá Não sei se é tão fácil, onde é que é a próxima? Temos evasão lunar Beleza, outras pessoas estão para lá Nossa mano Vamos lá, vamos lá Meu Deus Não esperava esse poder tão maluco agora Trefa comprida Bom, a gente vai ter que se acostumar com esse poder novo, não tem jeito Voltou meu poder? Não, ainda não Só vou quebrar um pouquinho aqui Não E malandro Eeeeeee Nossa mano Continue sem mudar a gravidade Então Essa é uma hora de soltar rapidamente Pressionar Vamos ver Ah, droga Espera Espera Vou aprender a usar isso aqui Tá, eu acho que eu entendi Vai Ah, agora eu caí Não Não Eu acho que eu entendi Morreu Ah, saquei Legal, pra onde agora? Nossa Caraca Caraca, mano Ela tá dando uns saltos muito loucos, velho Ai, droga Ai, droga Não Vamos lá Ah Ah Agora a gente pode mudar A gravidade novamente Ah 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 Nossa mano Muito maluco Esse poder Ah Oh eu gostei, a Crash tá começando de ficar bem Que louca, hein? Ah, meu Deus! Tô só terminando de pegar isso aqui. É importante, galera. Por mais que seja meio chatinho fazer isso, é bem importante pro jogo. Agora ela fica muito pesada. É muito difícil controlar, porque esse pulo dela aí é muito forte. Não sei se pode lunar numa luta. Então... Opa! Ah, aqui! Agora eles ficam no ar. Então eu tenho um buraco de minhoca. Então você pode ficar chutando ela sem parar. Só que eu acho que eu tenho que evoluir esse poder aqui, viu? Ou não? Hum... Hum... Agora vai. Mano, cadê eles, velho? Nossa, eu tô muito tonto já. Ahn... Ahn... Aí, quebrou. Tá. Agora recuperou aqui, vamo lá. Nossa... Acabou? Aí, já era. Acabou! É Tetra! É Tetra! Ahn... Vou pegar todos aqui, mas... Ahn... Ahn... Só tem um poder pra me mandar seguro... Vou deixar ele chegar em perto. Cadê? Cadê? Conseguimos... Agora chegou a hora do pão do chão. Ahn... Ele vai batendo nos carinhas. Que da hora. Conceito isso aqui. Eu não tô vendo, cara. Eu não tô vendo, cara. Eu não tô vendo quebrar ele. É, eu não confio em quebrar ele. Pronto. Beleza. Cumprimos o objetivo. Agora a gente vai até mais lá na frente. Nossa. Calma, filha. Calma, filha. Vamos ver. Hummm... Derrote os inimigos... Rapidamente. Agora vamos usar... O ataque especial. Ah legal, ela faz um super gira 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 Opa, o que aconteceu? Acho que eu apertei o botão no meio sem querer Toma essa, otário Quantos ainda? Tchau Esse foi o ultimo A gente ta chegando no final disso ai? Ah Não seria uma bola pra você investigar isso não, Kat? Tchau 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 Eu não consigo achar o barco aqui Hum Hum Cara, eu não to achando Será que ta pra cá? Ah Mano, que raiva mano Bora que não apareça Hum Hum Será que ta ali em cima? Tchau Ah Ah O barco ta aqui Eu vim até aqui né, engraçado Tchau 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 Uh oh 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 Uh 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 Ah meu, ta brincando comigo né Uh 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 Cara, eu não vou tomar droga Eu não, eu não devia ter parado de jogar dois dias cara Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ah, não Não Deixa eu olhar antes que eu morra Deixa eu olhar antes que eu morra Um 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 Do Caraca mano Ahn Tô meio concentrado aqui pra não cagar Não é difícil Mas você tem que acertar Você tem que economizar muito os tiros Porque é difícil de pegar aqui Ai que droga Acho que eu deveria ir pra lá Ai ai, errei tudo Ahn, que saco Vem filhão Matei Caraca mano, isso aí era chatão Só que tem um inimigo resistente Olha ele morreu Nossa, um portal A gente não pode ir pra aquele portal? Eu tô achando que aquele é um portal Pra ela voltar pra lá Mas tudo bem E aí E aí E aí E aí E aí A gente pular com o negócio é legal, mas é muito desengonçado. Vamos voar, vai. Não! Ah, ela tá tentando chegar na... Estou quase chegando lá. Ah! 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 Um... Opa! Bom, temos alguns talismãs ai Agora eu posso trocar os filhos de gravidade Novo bueiro de transporte descoberto Os bueiros são fast travels, legal E agora vamos para o capítulo 10 galera, que se chama Sem Messias, Sem Mensagem Bom, beleza, vamos continuar aqui então Apareceu uns neves na cidade também, cara Quando a gente estiver na... Flutuando parece que a gente pode trocar o estilo da gravidade E aí E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que não tem mais Tá E a gente continua a jornada pro... Pra missão ali Vamos lá Tchau O que é isso? Beleza, vamos lá então. Beleza, vamos lá. Bom galera, estamos aqui no outro dia de gravação, eu tive muitos problemas aqui com essa parte porque deu vários bugs aqui, meu PC travou. Ih mano, deu muito rolê aqui, mas a gente vai ter que salvar os reféns aqui da fortaleza, eu já joguei essa parte, eu estou regravando porque deu muito ruim. Espero que dê tudo certo agora. Os reféns estão aqui embaixo, a gente vai pegar os que estão aqui mais perto, porque se a gente for lá para cima a gente é visto e falha a missão. Onde é que a coisa está? Meu Deus, cadê amiguinho? Peguei aqui o maluco. Vamos lá, vamos usar o reféns. Agora vamos voltar para cá. Aqui na parte de baixo tem uns reféns. Ah meu Deus, o Revin está matando uns caras aqui. E... Opa! E... Opa! E... Opa! E... Opa! Tá bom, vamos lá, criançada. E... E... Ah meu Deus! Ah, eu esqueci de pousar. Ahn... Beleza. Agora a gente vai começar a pegar os caras lá em cima. Vamos seguir a Raven aqui. Só que a Raven ela não espera nada. Ela sai voando e dane-se, tá ligado? Ahn... 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 Essa parte combinada ela é um pouquinho bugada. Tem que tomar cuidado. Ah meu Deus Ah Esse foi o último Ah 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 Um 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 Ah Um Vamos encontrar o CDSS lá no fundo, vamos até o Pier Só que tem que tomar cuidado porque aqui os caras podem ver a gente Aqui está o Pier Bom, lembra que a gente pode trocar para o estilo lunar quando a gente quiser Aqui tem guardas Então a gente lidera aqui Ai Raven Ela não foi Eu tenho que, eu tenho que a dela Eu tenho que Coordenar mais com ela aqui no nosso Acho que é Ei Vamos por aqui Calma tia Nossa, a Raven é mó sangue nos olhos cara É que assim, se a gente não atacar coordenado Os caras vão ver e liga o alerta e a gente se ferra Vamo lá Parararará Hum hum Ok, eu pego um e você pega o outro, minha filha Só que as coisas não vão ser mais fácil, eu joguei mais ou menos até aqui galera Só fui um pouquinho mais na frente só Ainda bem que não foi uma gravação inteira sabe Porque se tivesse sido eu teria ficado muito bravo, tá ligado Vamo lá, vamo lá quebrar o... Vamo lá quebramos Eu vou lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá quebramos, vamo lá... Eeeeee! Falando no diabo? O que está acontecendo? Nada! O que está acontecendo? Obrigado! Bom, beleza, vamos lá. A gente só tem 34 segundos para impedir o coisinha. Mas mano, não tem como impedir o caião. Seja! Certo! Certo! Tento! 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 Bravo Deus! Tento! 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 Que jeito! Lare Med Ove 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 Sposa Eu joguei mais ou menos até essa faixa, agora daqui eu já não sei A gente tem que conquistar o Bismalha porque o Vogel se sacrificou aqui Aaaaaah Os caras ali, ou Aaaaaah meu deus Ok, vai ai, vamos lá Vou matar esses robôs porque eles são chatinhos Aaaaaah Ixi, agora tem outro robô Um pouquinho maior Eu to sem vida, é melhor recuperar um pouquinho essa vida aqui, velho Aaaaaah, não Esse é o Eliminador 1 Cadê o Eliminador 2? O caramba Deixa eu ligar aqui, oh O caramba Não mata ele Deixa eu correr para cá Ah, está aqui batendo na esfera daqui Tem o Eliminador 2 também Oh Ah meu Deus Aqui a gente pegou o esquema Não adianta a gente martelar esses de baixo Ah não, precisa sim Só precisa para abrir o bagulho Ah, caçete, peraí Ai, abriu Não Ah, agora que eu entendi como é que estão falando essas máquinas malditas Aqui eu acho que eu tinha aberto tanto que... Ah não, não Ah não, não Ah, acertei mais Cadê eu? Tô acertando Aí, acabamos Ah, finaliza E já era os chefões aí E elas desesperadas conseguiram Ah, ela não mora eu Ele pulou antes de se explodir Ele pulou antes de se explodir Só eu acho que vai dar ruim Nossa, mano Bom, aqui eles vão ter uma importante reunião E parece que as coisas estão começando a melhorar aqui na cidade Bom, de missão para lá e desafios a gente tem muito mais coisa aí para a gente fazer Isso aqui eu vou fazer em off, galera Porque, tipo, é muita coisa Vamos continuar aqui A multidão Ixi Bom, agora a gente começa também a ficar com um pouquinho mais de... Ahn... Não se joga, minha filha É nóis que voa Iiiii Faz lá, peraí Acabou, meu Deus Não, agora ela está voando Ahn... Ali tem uns desafios também Eu já fiz esse desafio aí que está embaixo, acho Não me engano Mas tem mais alguns aqui A multidão Nossa Nossa Agora vai dar pau Ok, a multidão Não me engano O que é isso? Esses caras são filhos da mãe, né? Eita lasqueira! Osra! 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 Leisa! Vem lá! Lá foi... Leisa? Vem lá! 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 Nossa, não é nem para ajudar o povo. Bom, parece que alguma coisa atacou aqui a cidade. Provavelmente deve ser a que está por trás da tempestade. Que jogou a Raven. E a... Cat aqui. Vem lá! Eu estou com a linha 17 ainda. Os meus cristalizinhos não mudam, cara. Essa cidade é a terra proibida. O negócio vai para o saco, hein? O negócio vai para o saco, hein? O negócio vai para o saco, hein? O negócio vai para o saco, tá? O negócio vai para o saco, né? Bom, não tinha ninguém aqui. Eita lasqueira! Acho que é melhor a gente enfrentar esse bichão aqui. Puxa da Cidade Perdida? Ela vai nos engolir, ok. Vamos fugir. Caraca, mano. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Tô tentando ir, mas ela não vai, cara. Ela tá presa. Ai, vai. Ah, não consigo acertar! Que maneiro! Meu Deus do céu, não! Não! Tá, parece que a gente conseguiu se afastar. Mas... Ah, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Mano, a cidade virou um monstro, velho. Olha lá, os vagos estão ali, ó. Isso aí é o membro dele. É. Tá, vamos ter que salvar as pessoas. Ahn... Chega agora, mano. Tem 500 mil pessoas aqui. Ah, o Sude tá aqui. Vamos para algo. Beleza. Tá... Deu... Take... Tocamos outro efeito não conseguiu. Tocas pessoas... Tocas正as por... Ok, então a gente vai ter que destruir as pontes Ah, meu deus Eu não vou conseguir separar as pontes Resultou em 40 segundos, ai meu deus De vez o jogo te ajudar, ele fala, mano, se ferra ai Ih, malandro Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não pode dar mole não, filha Eu acho que aquele timer ali é para as bombas explodirem Ah, meu deus Pera ai Ah, não Tá, a ponta explodiu Os bichos aqui estão... Cadê a garota? Ah, meu deus Cadê você, filha? Nossa, cuidado da menina, ela vai ter que fazer terapia para o resto da vida Aqui é um lugar seguro para ela, vai Ah, eu não, eu puxei as pessoas Nossa, o que é isso, mano? Caraca, mano Que monstro gordo, como eu estou ruim Que monstro gordo, como eu estou ruim Eu estou bem aberto Ai, ai Que monstro gordo Do P excitement Cone Legada Peticão A team variada Só Sô Nossa, Bung inteira subiu agora. Beleza, agora chegou a hora de enfrentar ele. Vou ver se ela pulou debaixo. Vamo lá, vamo lá. Ah, meu Deus! Ah, não, 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 não. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Cara, ai, que gravidade maldita. Mano, a gravidade tá puxando muito, tá ligado? Ah! Mano, o que aconteceu, cara? Tá muito tenso. Ah! Tô tentando destruir isso aqui, velho. Não! Não, 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 não. Peraí. Não! Não! Ah, ele não deu. Mãe, eu acho! Phywish! Ahhh! Nossa, mano! Ah, vai cagar no mato! Ah, porno, peraí. Nossa, cadê eu? Cadê? Nossa, mano, esse aqui tá difícil, hein? Deixa eu tentar esse iluminar pra ver se consegue bater mais... ...alizado. Ah, ele bate mais. Ah, meu Deus! Olha essa aí, mano. Olha essa aí, mano. Quase lá. Aí, quebramos. Tem mais um? Lá se vai o braço direto. Ah, meu Deus! Ainda faltam os braços esquerdos e o do meio. Meu Deus do céu. O braço do meio já era. Nossa, falta o braço esquerdo. A Raven detonou o braço do meio, pelo menos. Parece que ela continuia aqui, mano. Um... 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 Caraca, mano! Ah! Sobe! Mano, não dá pra vencer, velho. Tá, tá, tipo... Tá muito... Tá muito... Difícil. Ah! Vou perder. Ah, meu Deus! Acho que tá funcionando. Não, não tá funcionando, Raven. Ah, não! Quebrou? Eu nem vi se quebrou ou quebrou. Ah, meu Deus do céu! A vaca foi pro brejo. Eu já nem sei mais onde a gente tá. Tipo, a gravidade. Caramba, que boss gigante, velho. Não! Não! Tô tentando, tô tentando chegar lá, mas não tá indo. Aí, quebrou. Boa, Raven. Só você. Só que eu ainda acho que deve ter mais alguma coisa. Esse... Pula. Hum... Sui. Hum... Oh, meu! Oh... Cí... Que bem! Sui! Não tu me! Sui! Então eles já perceberam Beleza, vamos lá A Raven ta vindo? Ta Ela não ta se mexendo, pode ser nossa chance de entrar nesse bicho maluco Acho Episódio 12, Águia Negra Ta linkado Então galera, acho que eu vou ficando por aqui nesse vídeo de Gravity Rush 2 Então acho que agora as missões vão estar um pouquinho linkadas Espero que vocês tenham curtido esta parte aí Desculpa o demoro de ter trazido, essa semana foi meio enrolada, teve Resident Evil também Mas aí eu vou tentar trazer o jogo na sequência E a gente termina ele nos próximos dias Vou ficando por aqui E até a próxima Falou, fui!